salve salve galera quem fala junto começando mais um mais uma livezinha aqui e eu só para só para variar né esqueci que tinha desconectado hd e o console sem o hd é agora o console tá aqui verificando o hd nesse jogo tá aqui deveria ter ligado o console já com hd né seria bem mais rápido mas a gente faz de cagada aí pronto o jogo vai abrir aqui vou só pegar um energético ali e já volto a gente faz coisinha rápida antes mesmo do jogo abrir aí acredito eu e 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 o celular deu para pintar agora em e agora ver o que tá acontecendo Antes de mais nada, iniciar a plaquinha de captura Continuar Hummm, olha só, ela tá me testando Devo chamar como? Esposa ou noiva? Essa agora é minha dúvida Ah, deixa eu mutar o código aqui porque o nego vai ficar mandando mensagem Nossa, tem muita coisa pra baixar ainda, você é louco O que foi, Joizinho? Meu, hein? Joizinho tá carente hoje Olha quem resolveu aparecer Deixa eu ver Oi, Joizinho, o que você tá fazendo aí cima, gato? Oi, Joizinho, o que você tá fazendo aí cima? O que é isso? O que é isso? Porra, gato, sossega. Sossega, Jayzinho. Sossega. 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 Sossega, Jayino. Não, 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 não. Eu sou obrigado a ficar quieto depois de uma dessa. Eu sou obrigado a todos. Eu sou obrigado a todos. Eu sou obrigado. 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 Bom que eu comecei a aprender Ataque em área, bem melhor Mais rank, bom Qual que é o meu rank agora? Rank ocupação 2 Que ganhou o rank também Rank de ocupação 5 E aqui 3 Bom, só preciso encher um pouco de vida Aliens, continuar, né? Porque apanhei um pouquinho De quem? Não, só preciso encher um pouco de vida Não, só preciso encher um pouco de vida Mudou a ocupação para herói Os inimigos na cidade mudam aparece conforme a minha imaginação de casa Mano, eu ainda vou jogar Dragon Quest Vou tentar achar Dragon Quest legendado PTBR Não sei se tem para PC Não sei, mas eu vou procurar esse jogo Eu vou ter que jogar esse game, cara Tanta referência que chega uma hora que ou você joga ou você desiste Tá ligado? Ué, o HP encheu sozinho Ah, se eu tivesse visto que o HP tinha enchido Nem precisava ter vindo aqui Homens ameaçadores Homens ameaçadores Já era É, acho que é bom encher um pouco a vida Por causa dos PP, né? PP não, PM Cada jogo tem sua sigla diferente Aqui é PM Opa, 500 e N Opa, mais quentinho Opa, deu bom agora, hein? Lixoso A ideia do cara, mano Lixoso Acho que a ideia é essa de lixoso O Russo está basculhando Saco Ok obviously Hai Se inscreva no canal. Esses lixosos, não sei porquê, mas eles me lembram muito Kappa. Aqueles demôniozinhos bizarros lá. A ciência do caos. Voadora de dois pés no peito. Toma. Tá vivo ainda. Nem fudendo. Caramba, o cara apanhou dos três e ainda tava vivo. Mais rank, eu subi pro rank nível 3. Ok. Sabe como é que é, né? Bora encher os PM aqui. E aí lá, não vou mentir não. Ainda tô achando muito estranho jogar um RPG nessa câmera aqui. 10 e ainda. É, foi meu menor saque até agora, né? Vamos examinar só dois. Por que tá começando com ele? Eu acho que eu tenho que mudar a ordem depois. Deixa eu ver aqui. A habilidade... A roto inflamada é muito PP, velho. Toma, tomou queimadura. Toma, tomou queimadura. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, equipamento não, grupo. Editar. Ah, tá atacando por rank, né? Primeiro 5, depois os 2, 3. Tá, mas... Ah, dá pra colocar mais um no grupo ainda. Interessante. Muito interessante. Marainha... Eu cuido disso. É, tá poluindo um recurso natural precioso. Tem alguém jogando lixo no rio. Isso é uma missão secundária, pelo jeito, né? Por que, ó? Oportunidade dourada. É, missão secundária. Quer dizer que tem um mijão por aqui, hein? Nojento. Aposto que aquele policial não tá muito feliz com isso. Ei, polícia. Pois não? O que posso ajudar? Não, mas fiquei sabendo que tem um cara atirando água do joelho no rio. Ah, sim. Você ouviu tudo? Alguma coisinha. Enfim, qual é a boa? Por que você não prendeu o fulano? Você não sabe, então? Se não pegarmos em flagrante, não teremos justificativa. E por algum motivo, a oportunidade de ouro ainda não surgiu. Puta que pariu. Agora demorou, viu? Eu apanhei pra ler isso. Além disso, não temos um pingo de informação. Sabemos que tem um mediante mijando fora do penico. É só isso. Bom, existe banheiro pra esse tipo de coisa. E crime é crime. Sim, é considerado um ato obsceno. O delinquente deveria entrar pelo cano, mas está por aí todo dia se aliviando. Tenho pena dos pescadores e dos peixes. Totalmente errado. Tomara que peguem o cara. Tomara mesmo. Escuta, você costuma andar por aqui? Sim. Diria que de tempos em tempos. Bom, se você pegar esse bexiguento com a mão na massa, com a torneira aberta no nosso podre rio, pode nos ajudar a segurá-lo? Você quer o quê? Que eu dê voz de prisão ao cara? Sim. Acho que você impõe respeito pra isso. Vamos te dar uma recompensa, claro. Se eu pudesse, aumentaria o patrulhamento, mas nós já secamos toda a fonte de recursos atrás dele. Não dá pra jogar mais dinheiro pelo raro. Pelo visto, ele está invocado contigo. Beleza, eu ajudo. Se eu pegar o mijão, esfrega a cara dele no chão. Gostei de ver. Ah, meu nome é Tada. Você pode me encontrar aqui no serviço na maior parte do tempo. Maneiro. Aliás, eu me chamo Kazuga. Muito bem, Kazuga-san. Deixo o suspeito com você. Entre em contato com a estação e se pegá-lo, por favor. Com certeza. Essa missão me interessa em fazer, velho. Aqui, um capo aqui, ó. Que eu tinha dito. Vamos ver se eu encontro algo de... Opa! E aquele bagulho atizinho brilhando ali na frente. Impulso de defesa. Interessante. Porém, isso aqui que eu tenho que usar no meio do combate. Tá, e aqui o que que é? Nada. Salve, vinho. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Como é que você tá, mano? Fala pra nós aí. Tudo tranquilo, é, bó? Ó, e se eu não estou enganado, o Rick Moore saiu da Netflix, né? Falando de Tranquileva. Porque eu tinha visto uma notícia que parecia que a Netflix ia perder o Rick Moore no dia 12 desse mês. Tem até que procurar depois pra ver se ainda tá lá ou não. Cara, mano, dá bem a real, mano. A Netflix tá feia coisa pro lado dela, hein? Tá perdendo tudo as séries, mano. Perdendo séries, perdendo temporada. Não vai durar muito desse jeito aí, não. Quero explorar um pouquinho o mapa aqui, hein? E eu vou ver as mensagens só no final da live, cara. Se não, parar na metade é complicado. Ainda mais nesse jogo aqui, velho. Batedor. Street Punks. Poxa, por que ele começou atacando? Tem parada errada aí, irmão? Toma aí, ó. Queima! Caralho, borracha. O cara tá brabo. Caralho, jogou o gordão no meio da rua. Nossa! Caralho, vai morrer se eu vacilar com esse cara aqui. Faleceu. Caralho, eu acabei ganhando uma conquista sem nem saber o que eu tava fazendo, cara. Apenas brigando. Subiu de rank. Caralho, mano. Eu vou ter que voltar lá atrás só pra encher o HP. Tá, vamos por aqui. E aí, quem sabe eu não acho mais alguma coisa, né? No meio do caminho. Opa, uma maquininha aqui naquele pique. 10 ienes. É, tava bom demais achar quentinho, quentinho. Tava muito fácil. Eu já tava do lado aqui. Pode ir, Sarnaldo. Mano, eu jogando esse jogo desse jeito, eu tô lembrando muito, cara. Era de farm de nível no Pokémon, cara. Red. Era igualzinho. Ia pro matinho, batia, 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 batia. Quando você achava que não, tava voltando pro centro do Pokémon pra encher os HP. Se o Pokémon não cair. Fez sua alma tirar print? Caralho. Eu vou ver, Vini. Só espero chegar no finalzinho aqui, porque... Yakuza é o tipo de jogo que tem muita cutscene, cara. Se você parar no meio das cutscenes, parece que o jogo é eterno, tá ligado? Opa, 100 ienes. Gostei. O que é isso? Sejam muito bem-vindos. Ah, é coisa pra comprar. Sou pobre, tem dinheiro não. Foi mal. Pá, tem uma máquina ali, de lanche. Tem mais duas ali. E os caras só esperando pra brigar ali, ó. Nada, que saco. Não faz sentido seguir por aqui. Ué, por que não? Prego? Ok. Ah, tá. Ali é Coreatal, é Rank... Tá, caralho. Olha os caras vindo. Já. Seria muito efetivo, né? Caralho, borracha. Quero bater no cara ali que já tomou dano, mano. Pronto. Pronto. Nível 14, 12. Se quer bater no nível mais baixo pra eliminar ele logo. Nossa, eu tô tomando 99 de dano, mano. Eita, porra! Que isso, menor! Vem tranquilo, porra! Vixe, não pegou status de queimadura. Pior que se eu mandar ele bater no outro ali... Eu acho que a investida pega os dois, não pega não? Não, não pegou. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem. Bora meter uma essência do caos aqui? Cara, na moral, esse combo ficou muito bem feito, cara. E eu não posso esquecer, mano. Eu tenho que dar um jeito de arrumar a Dragon Quest pra jogar, mano. Queima! Queima ou não queima? Queima! Torra! Tem que voltar lá pra encher o bagulho de novo, mano. Esse cara aqui tá... Esse cara tá batendo doído, cara. Esse cara não tá pra brincadeira, não. Opa, mas 100 ienes naquele pique? Nada. Que saco. É, tem que passar por ele, velho. Não tem jeito, não. Batedor nível 11. Nossa! Já começou como? Apanhando pouco. Caralho, roubado você, viu? Logo um tanque. Respeita. Investindo em petuose. Ué! Ixi, foi afetado. Eita porra! Oi, mãe. Ah, esqueci. Que o White Fire, porque vai ser divertido. Pera aí, deixa eu ver que jogo é esse. Subiu de rank, subiu de nível. Deixa eu ver que jogo é esse, mano. Que jogo aí, por nome é ser, eu não conheço, não. Jogo da Steam. Jogo da Steam. Bora ver. 29 conto ó, ele já tem uma coisa que me faria comprar ele porque ele é... ele tem legendas e dublagem português já é um ponto positivo sempre a pressão você caça aranhas e causa danos colaterais mano, é simplesmente um jogo meio que sem nex, você só tem que matar aranha pelo que eu tô vendo aqui, a Inés de matar aranha você mata ela de forma mais brutal possível, dando tiro numa aranha caralho, o cara explodiu um PC gamer, cara, pra matar uma aranha caralho esse é revoltado doido mano, eu vou dar uma olhadinha, deixa eu ver aqui parece que ele tem pra celular também deixa eu ver, pra celular ele é gratuito? será? se for gratuito é até melhor trailer tá, eu não entendi muito bem aqui deixa eu ver aqui pelo próprio celular mano, que aqui no Google apareceu que o que o aplicativo é tá disponível pra algum dos meus aparelhos mas não apareceu qual e nem a opção de instalar deixa eu ver aqui que o ah, é gratuito tranquileba, mano tranquileba se é gratuito nós tá nós tá aceitando só preciso descobrir um jeito de espelhar a tela do celular porque isso é uma coisa caralho brabo eu só preciso descobrir um jeito de espelhar a tela do celular e se eu descobrir um jeitinho bacana de espelhar a tela, fi? outro? vixe, demorei demais pra sair desse beco arruaceiros nossa segura a defesa do menino ótimo pegou status queimadura nossa deu uma defesa perfeita mas o cara pediu pra sair não aguentou não sério? o Namba ficou com medo? já era um telefone é ruim? por quê? esse jogo tem pra console ou vini? putz, não, velho não era pra arrumar mais confusão, mano isso daí já era pede pra sair vestido impetuoso que viagem é essa? sério? que o cara se mentirou e dançou? queima sério? aqui, cachorro e o SD ah, Game Pass ou como diria a galera que não gosta do Xbox o pobre Pass, né? que na moral isso daí é burrice, mano caralho, é baita de um programa foda, tá ligado? você paga pra você paga uma quantia por mês e tem um monte de jogo e a galera mete um pobre Pass aí quando a Sony faz é é o milagre divino, tá ligado? é hipocrisia demais, cara essa guerra de console é um bagulho muito hipócrita, cara na moral sei que o carinha ia meter a cara no no poste, mano ah, quer saber? vou arrumar mais uma treta aqui, mano tô nem vendo Bebum ó, Bebum, cara que viagem é essa, doido? tchau foi dormir mais cedo caralho mas tipo assim é todos os codes por 40 reais ou o preço de qualquer code vai estar 40 reais? ui, que delícia quentinho ah, 10 ienes porque se for todos os codes por 40 reais aí eu assino a Game Pass o primeiro mês de 5 reais e compro todos os codes sai bem compensa pra caralho mas se for cada code 40 contas aí pra mim já não compensa ah, vou sair na porrada com aqueles caras ali em cima velho nossa caiu no primeiro gol opa opa mais um subiu de nível que delícia cara jogar esse game tá a mesma coisa de jogar um Pokémon cara bagulho de farm de XP tá igualzinho mano deve ser por isso que eu tô achando tão fácil daqui ué Game Pass eu compro pelo PC pô iiii corno tá puta esperavam o que arrumar emprego hoje em dia não é fácil bem não deixa isso te abalar tem que ser paciente hã pera aquele não é o Adat tem razão é o Adat não é a musiquinha foda só amigos seus eu não lembro deles porra nenhuma você arrumou as nossas vidas eu presumo que eu prendi vocês em algum momento ninguém esquece dos Panteras Cordeirosas de Ocorro a maior quadrilha de Edith ah é isso me traz lembranças faz quanto tempo que eu prendi vocês 20 anos a gente ficou com antecedentes criminais cusão e agora a gente nem arranja trabalho e aí vai assumir a responsa ei Adat não tem culpa de vocês terem sido presos você é policial mano que nada só vim arrumar serviço vem vamos deixar eles pra lá e sair daqui espera aí Adat por que você tá procurando emprego porque pedi meu emprego na delegacia é claro você se demitiu quer dizer que não pode mais prender a gente né não importa quanto a gente te bata uuuh x3 aqui então com essa ser de vingança toda por que não usa essa energia pra procurar emprego cala a boca a gente vai arrancar o couro de vocês cara o diálogo desse jogo é foda mano agora é possível selecionar o modo combate automático aperte L2 para ativar ou desativar o modo segurar L2 o botão de direção fazer sua escolha um já foi ladrão sem perdão o que é isso vai vir na faquinha não se garante na mão né falar igual o Billy Bruto agora poder é para quem não se garante no soco já era caiu babando tinha uma coisa aqui abriu o Xbox então né sobre o meu Xbox eu tô esperando você me dar um mano mas eu tinha que lidar com essas merda quando tinha o distinto não sei se essa vai ser a nova forma é sério então prefiro nem ficar perto de você que vem eu vou dar conta de todos eles bem hello work espera cara eu vou ver eu vou ver depois karma 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 nada que saco eu já marquei o cofre daqui não é só falta a chave seja lá onde ela esteja deixa eu ver aqui paga 5 reais no primeiro mês deixa eu ver aqui coffee apresentação certo sem dragios não precisa ensinar você não era o zelador você não é aquele sem teto que mandei para fazer um bico no bar então agora tem abrigo é graças a ocupação que você ajudou a gente conseguir fico feliz em saber porque você está aí agora como assim é o meu cargo diretor você é o diretor deste lugar diretor consegue arrumar um trabalho para a gente ah você fez amigos sim meu grupo agora tem três pessoas grupo é você joga caso sim sou louco por dragon quest dragon quest esse é bom eu também jogo enfim vamos ver ocupações nós temos para o herói e sua comitiva ficamos gratos senhor porém estejam avisados que abriu uma exceção da última vez estavam tentando ver se uns sem tetos conseguiam se virar sozinhos mas agora que estamos fazendo isso legitimamente preciso seguir as regras que regras a regra de ouro só posso conseguir ocupações para quais vocês são qualificados até em dragon quest algumas ocupações ficam bloqueadas até o personagem atingir um certo nível ou conseguir certa habilidade né pensem dessa forma no fim das contas a vida é um grande rpg tá então o que o nosso nível de experiência atual oferece para a gente um ex condenado um mendigo e um policial demitido isso aqui é o melhor que posso conseguir para vocês no momento uma casa de banho especial um suspeito ou seja uma sopilante espera isso pode ser o melhor que você consegue para os dois mas eu tenho anos de experiência pelo que vejo nos seus documentos você nunca se casou ó o que está a ver está me dizendo que vive até agora solteiro e solitário sem chegar a pagar pela coisa parece perfeito para você como se atreve digo nem é tão ilegal assim enfim vocês precisam se engrossar o currículo precisam é engrossar o currículo e não pense que esse trabalho na casa de banho vai ser moleza o dono é um tanto excêntrico ele que vai decidir sobre a contratação bom bom trabalho certo vamos arrebentar na entrevista interessante agora eu tive o bagulho aqui do Call of Duty no gamepad ué eu procurei Call of Duty na loja aqui não apareceu nenhum code pois como assim Shadow of War está de graça ah tá cinemática eu hein já ia falar caralho o jogo de graça para 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 Xbox tá vamos ver aqui game Xbox tá tá aqui deixa eu procurar aqui de novo Call of Duty estranho quando eu procuro Call of Duty aparece duas listas de jogo mas nenhum Call of Duty jogos para compra Forza 80 reais no Game Pass ou é 80 reais desconto normal deixa eu ver isso daqui não que eu seja fã de jogo de corrida né mas não custa nada dar uma olhada eita pacote complementos do Forza Horizon 4 Supremo 80 reais é mas não é o jogo né é só os pacotes tá certo gastar 80 conto num pacote de um jogo que eu nem tenho é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida tá vamos ver cara eu não sei porquê mas eu não tô conseguindo achar Call of Duty cara eu acho que o Game Pass no PC eu acho que o Xbox Game Pass no PC não tem Call of Duty meio estranho mas eu acho que não tem que eu não tô achando pra compra cara muito estranho isso daí só isso que eu posso dizer muito estranho e mesmo se eu comprar um Xbox o que que eu não percebi ouvindo e mesmo se eu comprar um Xbox querendo ou não vou ser obrigado a comprar outra placa de captura porque eu não vou ficar desconectando cabo HDMI que é essa porra pra você quebrar o cabo ou danificar a placa de captura é a cor mais fácil do mundo então é muito melhor você desembolsar 100 reais 150 comprar uma placa de captura nova do que você depois desembolsar 400, 500 conto pra ressoldar o conector HDMI do console muito melhor não eu sei que você falou vai ficar mas eu tava procurando o jogo não achei o jogo deixa eu ver aqui se eu pudesse reencarnar como como que é a história se eu pudesse reencarnar como um garanhão sabe o que eu faria vinha trabalhar nesse clube pegava geral então tá né se tá falando não vou duvidar de você não meu amigo cadê eu vou abrir aqui o aplicativo eu não fechei eu só minimizei e vou liberar a tela aqui só pra você ter noção do que exatamente eu estou falando é foda tô jogando PS4 aí eu abro o bagulho do Xbox aqui ó Xbox Game Pass aí eu venho aqui e procuro aqui ó Call of Duty Call of Duty ó lá não tem Call of Duty Aparece uns joguinhos meia boca aqui inclusive o Guardiões da Galáxia Age of Empires 4 que é lançamento né tipo assim pelo menos é o mais novo Gears of Wars do Game Pass a trilogia Age of Empires aí ó mas não tem Call of Duty mas então sobre a placa de captura eu vou te explicar o porquê eu iria comprar uma placa de captura o PS4 também eu posso nossa tá manchado isso daqui a skin do console é vou te explicar o porquê é aí que tá eu acho que no caso do PC pra me comprar tem que ser direto pela Steam aí pelo que eu vi parece que a a a Microsoft ia botar os Call of Duty de volta na Steam porque teve uns 5 uns 4 5 jogos que não saiu pra pra PS4 porque aqui não saiu pra Steam saiu direto no Launcher da Bethesda aqui ó jogo aqui é foda mano já zerei no PS4 e eu acho que eu tenho ele pra PC eu acho só pra ter certeza Steam ainda tá conectando mas então como eu tô falando pra mim fazer live eita caramba tenta novamente vai começar daquelas frescuras de não se conectar cara minha internet tá uma bosta cara internet tá uma bosta eita porra peraí esqueci de ligar o cabo de rede lá do do cor da minha mãe deixa eu só ligar ele aqui rapidinho boa dificuldade pronto aí se eu não ligo o cabo de rede não tem internet nenhuma pra lá ah peraí não buscar como assim sem resultado cara tem parada errada aí irmão tem parada muito errada cadê é né eu acho que eu tenho eu não tenho certeza só acho não sei porque aqui não apareceu jogos adquiridos jogos adquiridos acho que agora vai não eu tenho de divisão em dois wide lands eu não tenho pra pc então tá então tá né depois tentando descobrir porque não tá conectando aí duvido nada depois quando eu for tentar jogar code também não vai querer conectar tá bora lá no trampo novo lá eita porra logo 5 Yakuza vixi cadê o aqui ó logo disse a porrada no nível mais baixo aqui aí fodeu fodeu Bahia bagulho entrou bem na frente mano pronto quer ver que esse cara vai me derrubar só que não acabou dando certo ainda ô louco errou defesa perfeita respeita ó quem resolveu aparecer novamente o mozão aí sim só dando a moralzinha tá deixa eu botar fogo nesse corno eita caralho acabou os pp não vai dar pra meter fogo vai ter que ser na base do bodybuilder caça quadrada deixa eu acabar com esse daqui uma vez ué por que cavalo qual que é a brisa nossa defesa perfeita respeito pai nossa nossa mano se um cara dá uma tacada dessa na vida real mano é pra chamar o IML cara não dá cara não dá mano tacada de baixo pra cima no meio da nuca mano é pra estourar a cabeça do cara de vez tá agora eu tenho que lembrar onde fica o abrigo dos mendigos aqui pra mendigo não dos sem teto pra pra poder encher o hp e os pp né que é mais importante o problema só vai ser conseguir chegar lá sem brigar com esses caras tudo né cara logo outra gangue ali ó ah legal dá um gemidinho desse nome aí tu tá tirando distrito da luz vermelha só sendo muito inocente pra não saber o que rola aqui passa pro outro lá mano eu não vou saber voltar cara eu não vou saber voltar eu acho que o bagulho vai ser cair atirando mesmo cair na base da porrada com esses mano aí Yakuza novato deixa eu ver habilidade tá com o destruidor tá porra menor que soco foi esse doido pronto um já foi investindo impetuoso pelo menos alguém pode soltar um ataque carregado aqui na magia nossa bom acho que é pra cá pra voltar lá pro é bem na frente mesmo porém que ali vai ter um grupo de mafioso né é sabia ah só vai mano vou passar por cima ou eu derrubo ou eu caio do chão não passo mas era mesmo ih fraquinho fraquinho tá tranks tá tranks tá tranks é pp eu não tenho vai ter que ser na base da tacada mesmo toma 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 nossa será que doeu mano será nossa será que doeu mano começar a chamar esse carinha aí de coringa mano parecia até que ele tava matando acho quem esse doido aqui parece que ele tava o coringa matando o jason tod pô eu já disse antes isso é minha mercadoria nada disso é lixo mas tá tá saindo da propriedade não é possível que você queira dizer já vi que você nunca ouviu falar de coisinha chamada comércio de beira de rua tem um monte de lugar com placas bandeiras do lado de fora isso te incomoda também eu só queria que o pessoal do serviço social me tratasse como eles tratam todos os outros chucaram uma estilosão mano ei espera ainda não terminamos de conversar suspiro então esse é o dono da loja de penhores não é muito fã de arrumar as coisas hein o que eu vou fazer quer dizer que ele é o dono desse lixão sim desculpe mas quem é você eu me chamo Casuga e sou meio novo na cidade os vizinhos estão bem incomodados com esse lugar pelo jeito Casuga então você é Casuga você já ouviu falar de mim sim vários sem teto da cidade me contaram histórias sobre você falar de um cara novo e imenso no pedaço chamado Casuga com o cabelo ainda maior na verdade trabalho para o serviço social então tenho muitos contatos com o sem teto mas uau nunca achei que te conheceria parece que estou ficando famoso por aqui pena que pelos motivos errados meu nome é Kondo e trabalho na divisão pública de serviço social divisão do serviço social você deve ir bom trabalho é assim mesmo mas esse lugar está sendo uma verdadeira pedra no meu sapato ele está dizendo que a loja é de penhoros certo que é uma loja correto o dono Gomi Sun fica dizendo que o lixo é a mercadoria dele e isso obviamente nos impede de removê-lo mas sim isso já foi uma loja de penhoros mesmo depois que a esposa dele faleceu ele ficou recluso e a loja se transformou nessa pilha de lixo ele se recusa a escutar uma só palavra do que eu digo talvez porque eu seja mais novo do que ele então agora estou entre o acumulador irritado e uma vizinhança ainda mais irritada nossa até eu já estou me sentindo mal olha talvez você consiga convencê-lo caso eu sim com certeza o Gomi Sun está cansado de ser incomodado por mim ou pelos vizinhos se uma cara nova e mais estimadora mandar a real talvez ele finalmente entenda a situação tem certeza disso a essa altura acho que fazer algo inesperado é minha melhor resposta até te darei uma recompensa por isso você poderia me ajudar pelo bem da cidade tá bom vou ajudar já que você está tão ocupado eu agradeço vou chamar o Gomi Sun imediatamente nossa é coringa é porque você está tão sério nunca imaginei que a campanha estaria ali o que foi agora quem é você parece um Yakuza porra já entendi até o serviço social está no bolso deles é isso não sei bem o que você está insinuando esse é caso o Gasson ele acabou de se mudar ele queria expressar o que sente sobre o estado da sua loja estou sabendo qual é esse cara é um Yakuza dos pés à cabeça não sou Yakuza sou apenas um cidadão como o senhor mas me diga você nunca pensou em limpar todo esse lixo não é lixo isso é uma loja de penhoras e tudo isso é mercadoria decente não vou me livrar de nada disso aí ele não parece disposto a mudar de tom ele é teimoso mesmo deve haver alguma coisa que convença esse cara vou deixar esse cara irritado seu esposo deve estar se revirando no túmulo duvido que ele ouça a razão talvez a gente tenha que mexer com as emoções dele ei você demonstrava esse lugar com sua esposa certo agora está coberto por uma montanha de lixo acho que ele deve estar nada feliz com isso desgraçado retiro o que diz seu o que você sabe sobre mim como você poderia saber o que eu estou sentindo o que deu em você essa conversa acabou expiro já era de se esperar geralmente é nessa hora que me mandam embora acho que ele não está querendo botar a gente para correr não sabia que eu ia deixar o cara puto falando aquilo vocês não conhecem vocês não conseguem me deixar em paz não importa o quanto eu peço cheguei no meu limite vou proteger essa loja é minha e vocês não podem tirar lá de mim vou garantir que nunca mais me incomodem credo essa é nova merda não dá pra fugir dessa morra e sim japonês que ele é muito foda que ele soltaria um chinê muito foda toma toma caramba tá vivasso ainda chute contrariado já era meio que mil ienes achei que ia perder pra esse cara ainda droga e aí o que acha de se livrar desse lixo todo isso não é lixo são memórias da minha esposa memórias esse lugar era meio da minha esposa não dava muito retorno mas era legal verdade eu vi que esse lugar já foi uma loja só que um dia minha esposa caiu no meio da loja quando eu a encontrei já era tarde demais vai ué ao que parece ela se preocupou preocupou com a loja até o fim eu tava de bobeira enquanto minha esposa ralava aqui na loja eu não presto a culpa é toda minha se eu tivesse na loja aquele dia ela podia ter sobrevivido e pensar que eu não estava aqui eu tentei levar tudo sozinho até que até que eu tava atendendo um cliente pensei numa coisa e se ela se ela avaliasse essas coisas como ela se sentiria perguntei pensando assim comecei a ver tudo nesse lugar como um pedacinho da minha esposa desde então não consegui me despedir de mais nada eu tinha medo de acabar jogando ela fora foi assim que chegamos a esse ponto eu dizia que eram só mercadorias mas eu não conseguia vender nada eu sei que não fazia sentido mas não consegui me despedir dessas coisas e tudo que sobrou dela entendo como você se sente deve ter sido muito duro perder a sua esposa mas é tudo pelo que a sua esposa trabalhou hein e quanto a isso eu nem notei que isso era uma loja até que alguém me falou só o que vi foi um lixão o lugar que vocês lutaram tanto pra proteger está escondido ninguém nem sabe que está aqui se a operação da sua esposa está aqui não é naquela merda lá na frente eu diria que está na própria loja né talvez a hora de retornar esse reformar esse lugar ah tá é tipo assim primeiro você dá uma surra no maluco depois você dá uma lição de moral tá certo tá parecendo até coisa do pei isso mano ou coisa do zamatsu antes da ah não é do bills antes da da construção vem a destruição eu vou deixar tudo novinha em folha e reabrir a loja minha esposa deu tudo de si por esse lugar se ela estivesse olhando pra mim eu vou fazer algo que nos dê orgulho é acho que vou te fazer uma visita uma hora dessa muito obrigado acho que meu gerente vai ficar muito satisfeito cite esse pequeno agradecimento amuleto da chance fechar bem estar né continua assim cara se você conseguir uma promoção bota um pouquinho mais de carne na sopa de coco no seu pão beleza vou ver o que eu posso fazer enfim tá na hora de ir até mais pois é se cuida até que essa missão secundária foi bem tranquilo sei nada que tá escrito aí não na faxina bem que viria calhar o lixo de uns como assim essa já é a missão secundária 4 eu não lembro de ter feito doão 3 o caralho o cara já limpou o bagulho o cara é brabo mesmo não vou botar errado equipamento adapt PM aumenta em 10 aqui eu fiz efeito especial cura 10% não pode sofrer queimaduras recupera PV e quebra quando usuário sofre nocaute é interessante e aí a gente trabalha traz de um material sem durável se a para trabalhar efeitos especial aumenta a defesa e destreza dica de compra nesse caso lógico mas você pode vender tudo em loja de penhos e sete itens valiosos precisar de fundos imediatamente a opção mais rápida é vender item dos quais não precisa como digitais se disserem que a questão não é dinheiro então é dinheiro então tá nessa falando a história de lc a não que eu já baixei tudo tá ok esse daqui já foi para vala e aí e aí não pode ser por perto mas duvido que ele apareceu do nada o chinão só não e não pode ser são quatro achei que fosse um cara talvez dê para jogar ocupado pela postura se é que isso é possível e aí e eu tô te dando voz de prisão e aí e era só que faltava ter que descobrir quem tá mijando pela postura e aí aham e isso não vai ter acontecido mas não pode dizer que tô decepcionado efei rei rude mas e os outros caras a merda sumiram pode ter ido com eles acho que agora é tarde vou pegar ele na próxima vez ah entendi tipo vou ter que achar o cara e ficar tentando acertar quem é quem beleza o cara é mais e acusa ali na frente pronto que delicinha cara agora tá tudo cheio de novo agora comemorar vou descer a porrada nesse escurno aqui ó sem teto só fome eu acho que o certo era com fome né porque só fome é meio estranho nossa deu nem graça deu nem graça para aqueles ali relaxa vindo tem só mais meia horinha mano tu aguenta e aí tem a intenção que conta bom você me pegou mas ainda assim ah senhor já não é difícil ter que sobreviver aqui mas fico feliz por você pensar em mim obrigado claro você é mesmo gentil shotacan não tem mais tarde não tem mais tarde não tem mais tarde não tem mais tarde claro não tem mais tarde não tem mais tarde não tem mais tarde não tem mais tarde ali em cima eu acho que vai dar pra se vocês fizer um pouco mais atrás e aí hoje é um pouco irá ou não tá sempre na beira do rio então deixe tentei puxar papo com ele para o meu espanto garoto deu corda vixi lá vem história não demorou para o xotacan começar a me contar sobre a escola enquanto eu contava pra ele dos velhos tempos é por isso que você queria dar um presente pra ele tem resumidamente sim pra falar a verdade eu tenho um filho da idade do xotacan quando olha pra ele é impossível não ver meu filho e nem de longe fui um pai para o meu filho e não não que isso vai me redimir mas acho que posso tentar fazer alguma coisa pelo choco sei não é uma coisa ruim querer fazer isso só não vai exagerar tá tá vamos tentar agora aí pro para a missão lá do sop lanche a tentar né não garanto que vou chegar lá vivo tomando treta demais na rua e até tem como evitar as treta né mas fugir de treta aí não vai perder a graça do jogo e suas máquinas que eu já peguei o dinheirinho já mano sabe na sua t-gmedia tá de sacanagem olha agora mas o garoto dinheiro e pode ter acesso não precisa ficar porque não faça combate na sua vaga dar uma cozinha atrás da gônia da baixa olha mas porraiffова galera eu vou treta aqui tô nem aí vem vem em voltaado e olha aí e fecha eu tinha 18 meninas que eu tinha 20 meninas E foi ainda não sabe disso printagem O cara de novo. 10 mais 10 é quanto? 19. Mais um. E o velho que é amigo daquele garoto. Ele não falou que ia dar um presente para o garoto? Ah, eu acho que o presente do garoto. Opa, sobre aquele assunto do que a molecada gosta hoje em dia. Eu tentei, tentei, mas não consegui pensar em nada para dar para o Xotacan. Você é quem tinha que saber isso. Nunca perguntou para ele do que ele gosta? Ah, eu já vi que ele gosta bastante de livros, mas ele é meio reservado quanto a isso. Não me conta esse tipo de coisa. Ô, Vini, tu tá bem gay, cara. Você tá bem, mano? Você tá bem, cara? Tem que chamar o Pedro para te fazer companhia, cara. Isso tá bem estranho, viu? Não tenho alguma ideia, Casio Gossão. Que tal um videogame? Todo garoto nesse mundo vai gostar de ter um. Olha, não é uma ideia. Quanto custa um negócio desse? Deixa eu dar uma olhada. Aham, eita. É o olho da cara. Você tem essa grana toda? Tá, opção descartada. O que mais? Bracadores e intencionais? Se você montasse um estante para um moleque. Se ele gostar de ler, seria legal, né? Sério mesmo que a molecada de hoje quer estante para livro? Acho que o mais importante é que você fez de coração. É justo. É uma estante que não vai ser tão difícil de fazer. Beleza, tá decidido, então. Massa, fechou na estante. Boa sorte aí. Olha, Casio Gossão, eu sei que é meio egoísta da minha parte pedir isso. Mas tem como se dar uma mãozinha para montar estante? Só arranjar um material de repente? Eu nunca fiz essas coisas na vida? Não, tá tranquilo. A sugestão foi minha, não custa nada ajudar. É sim, valeu, Casio Gossão. Eu vou arranjar as ferramentas, a madeira e os pregos, fica por sua conta. Tá, pode deixar. Assim que arranjar tudo, eu te encontro no lugar onde a gente se conheceu. Combinado. Na parte sul da rua do Rio Sácora. Tô contando contigo, Casio Gossão. Beleza, madeira e pregos. Onde vou arranjar isso? Para mim falta só madeira, porque eu tinha achado um prego já. Cor, né? Você andou traindo o vinho, né? Hum, nunca duvidei. Oxi. Ih, caralho. Mano, é bizarro isso, cara. Qual é desse sujeito? Só outro maluco nas ruas. Não é nada em comum por aqui. Não tem jeito, certo. Não, da hora era ele quebrando pros lados. Nossa, mano, muito bizarro, mano. Homem suspeito. O cara me deu uma bundada. Ah, nem fuderam, mano. O nome do cara é Tomila. Esse cara aí tá muito diferenciado, mano. Na moral. Ah, não deu pra dar dano extra. Esse cara aí tá meio diferenciado, viu? Pra falar no mínimo. Cara, pra falar no mínimo, esse cara tava muito estranho. Subi de rank. Rank 5. Caralho, porra, velho. Qual é que é desse teu amigo aí, mano? Cara, qual o problema dele? Vou te contar. Essa cidade fica mais feia a cada passo. Ah, você se acostuma. Preferia não me acostumar, cara. Que bela espécie me temos aqui. Hã? Sabia que acabaria encontrando um exemplar sem classificação. Agora vejamos que dado você esconde. Nome científico, qual seria melhor? Acho que instigador intrusivo serve. Aí, o que você tá fazendo? Hã? Perdão. Você tava procurando uma espécie mihara. Acho que me empolguei. Você é o quê? Algum tipo de pesquisador? Sim, sou o professor Morikasa. Mas sou o mais conhecido como o professor Sujimão. Você é Sujimão? Que história é essa? Achei minha atenção, que tal passar aí no meu laboratório? Lá posso explicar melhor. E como agradecimento por me ajudar a domar esses péssimos, vou fazer um chá, lanchinhos ou o que preferir. Parece ótimo. Ei, vamos. Sei não. Ele não te parece meio esquisito? Você nunca vai se dar bem nessa cidade se morder a monte que te alimenta. Além disso, de graça tem injeção na testa. Vamos. Aff, tá bom. Cara, tem muita coisa estranha acontecendo nesse jogo, velho. Eu nunca pensei que eu iria encontrar um pervertido no meio da rua, né? Mas fazer o quê, né? O jogo tá bem diferenciado. Deixa eu voltar aqui pro hotel do PS4. Só quero ver se já baixou tudo aqui. Ah, já. Tranquilo. Chama esse lugar de centro Sujimão. É um laboratório de pesquisa. Parece mais um escritório plenamente banal. Enfim, vieram aqui aprender sobre Sujimão, certo? Permita me explicar. Sujimão são homens monstruosos e sujos. São sujos e monstros. Ou Sujimão. Ah, faz todo sentido agora. Basta saber que eles são mal encarnados. Sua cidade precisava do conceito de criaturas que dão arrepios e atacam sem aviso. E é assim que os Sujimãos são os Sujimãos, em resumo. E você coleta os dados deles? Por quê? Eu coleto pela pós-mundial. Pós-mundial? Pense bem. O planeta está cheio de degenerados e criminosos de toda espécie. Basta olhar a sua volta. Agora me diga. Quantos maus elementos estão assolta por aí? E como é a classificação deles? Consegue responder? Não. Quando você fala sim ou não? Exato. Quando as pessoas se perguntam quais são os tipos de maus elementos existentes, como identificá-los? Elas costumam ficar sem resposta. Aí como ficam sem resposta, acabam entrando em contato com um desses maus elementos por mera curiosidade. E acabam pagando com a vida. Por isso estou registrando quem são esses criaturas e onde habitam. Assim, posso diminuir o impacto nocivo deles em nossa sociedade pacífica. Faz sentido. Acho que é preciso de um cientista duvidoso para estudar gente duvidosa. Mas o que te fez decidir fazer isso? Para começar a conversa. Digamos que vivi uma vida turbulenta. O importante é que estou contribuindo com o mundo pacífico e levo isso muito a sério. Então, quantos dados você coletou até agora? O negócio é o seguinte. Toda vez que encontro um mau elemento, ele sempre me espanca antes que eu consiga coletar dados. Digamos que o processo anda travado. É, aposto que sim. Não aguento mais. Se eu encontrasse alguém honesto, até mesmo imprudente, sem medo de confrontar inimigos ao caso sujar as mãos. Bom, espero que encontre esse alguém. A gente está fora. Eu entendi qual é que é que esse doutor. Ele queria que a gente fizesse. Não, diga o que quer que a gente coletara um monte de dados bizarro. Na mosca, amigão. Não estou dizendo para enfrentar todo mundo que encontrar. Só precisa de uns dados de batalha quando rolar uma briga. Além disso, imagina que os caras durões que nem você estão sempre se metendo em brigas, né? Aí pensei, por que não aproveitar para coletar uns dados? Falar é fácil. Pode ser. Mas o mundo precisa de uma enciclopédia abrangente de suja mãos. Isso daí é recompensa pelo trabalho, horror. Agora vocês se animaram. Viu só? E tira. Por que você curtiu tanto? Tá, a gente aceita. Você vai beneficiar a sua cidade. Todos vamos nos... Ainda bem que você compreende. Vamos usar obra. Ah, é fácil. Aplicativo personalizado. Eita soluço chato. Aplicativo Sugidex instalado no smartphone do caso. O bagulho é basicamente um pokémon, tá, né? O bagulho é basicamente um pokémon, tá, né? O bagulho é muito estilo pokémon, mano. Sugidex, pokédex. Nem estão disfarçando nos nomes, cara. Digamos que são assistentes especializados em trabalho de campo. Qual é a sua cor preferida? Vermelho, azul ou verde? Ah, não sei. Onde quer chegar, mas... Azul. Azul, então. Certo. Vocês dois, deem auxílio ao azul. É o que? É uma briga? Agora mostrem a eles porque estão sendo pagos. Hã? Não diga que quer que a gente lute. Na verdade, quero, sim. Sempre que espancarem o inimigo, aplicativo Sugidex iniciará. Ele gravará dados da batalha sozinho. Que loucura. Senhores, eu escolho vocês. Prepara-se para a batalha sujimão. Peraí. Caralho, agora que eu me toquei, mano. É o que? Bulbasaur, Skirtle e Charmander? Aí tá de sacanagem, né, velho? Ah, não, mano. Se for isso, é muita doideira, cara. Vai pegar algum tipo de crítico ou não? Olha só. Dona vida Nossa, nem vi que tinha alguma coisa no chão pra bater nele Esse daí já era, dormiu mais cedo Bom, só vou terminar essa linha de quest assim, digamos assim Até voltar pra rua, aí eu já vou ver o Discord ouvindo Mais rank, bom Se bobear, tem pouco diálogo agora até sair Ou já sai direto Sensacional, nitidamente eu fiz a escolha certa pro cargo Se eu continuar assim, vai ser grande a emoção É, muita gente viu da sua parte, cadê os dados? É, que tal, abrir o aplicativo e ver com os seus próprios olhos Sujimão Vermelho, localização Izekai Itidio Koreatau Garrafa de chamas acesas Olha lá, falei, esse daqui é basicamente um Charmander Fraqueza, água Aí tem o vai doido aqui Chute contrariado Dono de uma loja de penhores não conseguiu vender as lembranças de sua falecida esposa E a loja acabou virando um monte de tralhas Fraqueza, soco, arma, fogo e raio Esse daqui, ué, o verde eu acho que deveria representar planta, né? Mas pelo jeito ele tá representando água Grande apoio dos sonhos Bastão de tráfego, vidraça imaculada Ah, ele solta os itens, beleza E o amarelo também é água Vassoura de metal, pano bonito Karol, tem 252 Sujimons O bagulho é basicamente um Pokémon, velho Sujidex A ideia é essa Um monte de Sujimons conseguiram um monte de dados É, como prometi Vou recompensar seu trabalho Vou enviar um e-mail quando atingirem cada meta Espero que valha a pena Bom, a gente vai ganhar alguma coisa Então não custa tentar A gente não tá podendo escolher muito É, tem razão Não se esqueça O mundo conta com vocês Sujimons Não, Sujimons Você tem que pegar Nossa Cara, os caras copiaram o bagulho do Pokémon na cara dura, velho É, Pokémon É, Pokémon Gotham Ketchanal Que é temos que pegar Aí, Mestre Pokémon Não é Mestre Ah, não, mano Os caras copiam o bagulho muito na cara dura, velho Caralho, cadê aqueles, os tiozinhos lá da sujeira lá Os lixomon lá, alguma coisa do tipo assim Queria ver se eu encontrava eles agora Pra ver como é que se vai marcar já na suje dex Só deixa eu ver se eu acho Pô, não tinha chegado aqui ainda não Tá, deixa eu ver se eu acho o mijão ali na frente Só acho o mijão de novo Yakuza Novato E aí E aí Pronto, mais uma derrota aqui Quer dizer, mais uma vitória, né? Porque eu venci, não perdi Vamos ver se tem algum mijão aqui Não tem Ué? Eu só queria ali em cima Me curar e salvar, mano Tinha alguém mijando no rio Mas não consegui saber quem era Mas duvido que ele continue na área De novo Ah, espera, ele tá lá Porra, a mesma merda da outra vez Não vou cometer mesmo erro Vou ter mais cuidado com a identificação Esse cara, ele tá balançando alguma cor Mas eu acho que ele não tá mijando não De branco ali Assô, bebê Aí, amigo Eu tô te dando voz de prisão Uma coçadinha aqui Uma coçadinha ali Ei, se você tá fazendo o que eu acho que tá fazendo Pare agora Ei, o quê? Porra, seu filho de uma puta Me molhei todo Você deve ser um mijão público Ah, é isso que você pensa de mim? Vai me tratar feito um criminoso? Bicho, você é um criminoso Até a fonte mudou Quem acha que pode abrir a torneira onde quer? Quando quer, tá do lado errado da lei Quem liga? Isso não afeta ninguém Para de projetar seus problemas de merda em mim Eu não sou o único que tá reclamando Dizem que você tá poluindo o rio Poluição? Tá mais para revitalização Tô só espalhando nutrientes Vem provar Aí tá metendo louco Ó, maluco Caralho, morra Caralho, o cara tá metendo louco Fazendo um arco-íris de mijo, mano Cara, você adora se meter O que eu tenho, meu senhor É um dom Uma paixão pela expressão pública e pública Pública e pública É o trabalho da minha vida Minha rise on the tree Homem ameaçador Ah, mano Muito errado isso daí, cara Opa, minha, hein? Tô aceitando Tá bom Ah, droga Muito bem Acompanha a gente em silêncio E fecha esse zíper, cara Tenha decência Parabéns, Kazuga-san Você fez uma boa ação Eu tento Mas por que Essa fixação em urinar aí? Você nunca imaginou como é Tirar água do joelho da natureza? Você me entende, né? Não Não, nunca Muito bem, esquisitão Vamos ouvir o resto da delegacia Droga Acho que minha sorte foi pelo ralo Valeu pela cooperação Aqui é uma coisinha por ter ajudado na investigação Sinta Se vir mais alguém suspeita Avisa-me na mesma hora Beleza? E você andando? Mano, isso é uma parada muito bizarra, mano Policial no Japão não usa algema Não usa arma, velho E o bagulho reina a paz, mano Falar nisso, preciso tirar água do joelho também Não, você não vai meter esse louco Vai, casa Não, melhor procurar um banheiro Oportunidade dourada Três Opção secundária Três completo Ó, mozão apareceu Paz Tudo certinho aí? Tudo certinho Tudo mais que certo Bora ver os memes Ver os memes que o Vini me enviou no Discord dessa vez Só deixa eu Carregar os Bagulho aqui e salvar É, ainda não chegou na hora de ver se tem mais moedinha na máquina ali pra mim Deixa eu carregar aqui, né? Encher as vidas Não, não é aqui Como que eu faço pra salvar mesmo? Não Ah, era aqui mesmo Salvar Capítulo 4 Dragão de Okohama Bom, bora ver Quais são as brisas Que o Vini me mandou dessa vez Que o Vini sempre me mandou uns bagulhos meio brisados, cara Cadê o Discord? Aqui E aí Que o Vini sempre me mandou seus amiguinhos meio brisados, cara